Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tenho certeza que sim, depois de vitória tudo fica melhor, tudo fica mais bonito. A gente teve ontem um episódio muito triste também, que foi o falecimento do ídolo Varsínio Cicupira, maior artilíduo da história do Clube Atlético Paranaense. Não adianta falar em um vídeo, tem que falar muito, muito, repetir, reforçar, bater na tecla todos os sentimentos à família, aos amigos, à torcida do Atlético, mas tenho certeza Varsínio Cicupira está na história do clube. Varsínio Cicupira cumpriu muito bem a missão na terra. Varsínio Cicupira vai ser sempre lembrado e vai ser sempre lembrado com muito carinho, com calor no coração de todos que ele acabou tocando de alguma maneira e sempre de maneira positiva. Então, não dá para deixar só para falar na live, só para falar em um vídeo. É realmente um momento muito complicado. Queria poder dar um abraço e tentar tranquilizar de alguma maneira os familiares, os amigos, as pessoas próximas, mas podem ter certeza que o canal 3 pontos deseja todos os sentimentos possíveis, beleza? Tudo de melhor. É um momento que exige muita compreensão, muita cabeça fria e a gente está aqui com vocês de todas as maneiras que a gente puder estar mesmo de longe. Mas a gente está falando de um ídolo para a gente destacar outro ídolo, sabe? Porque quando a gente fala desse Atlético de 2021, a gente sempre destaca Nicão, a gente destaca Terence, a gente destaca Abner, a gente destaca Santos, a gente destaca Kaiser, a gente destaca Bissoli. Está na hora de falar do homem, cara. De um cara que é muito importante, de um cara que tem uma história muito bonita com a camisa do Atlético, de um cara que representa muito pro clube, muito pro time, muito para a história do furacão, que é o senhor Thiago Heleno. Mas primeiro, antes de entrar no Thiago, eu queria debater um assunto que eu sempre costumo discutir. O que é crack? O que é o conceito de crack? Crack. Cada um pode ter o conceito que quiser. Para mim, crack é o cara que faz a diferença, sabe? Para mim, crack é aquele cara que, independente da situação, ele está ali capaz e pronto para ser o diferencial da equipe, sabe? Pode ser atacando, pode ser defendendo. Eu acho que existem muito mais cracks atacando do que defendendo, mas existem cracks ali na defesa. O Sérgio Ramos, para mim, é um crack. Crack. Deixa eu pensar outro zagueiro, crack. O Canavarro era um crack. O Beckenbauer, historicamente, era um crack. Obviamente, eu não estou botando o Thiago Heleno no patamar desses caras. Seria até injusto com o próprio Thiago. Mas o Thiago Heleno, dentro do universo e das possibilidades do Atlético, é um crack. Porra, no dia da vitória lá contra o Flamengo, eu estava no hotel dos jogadores, hoje. Aí, quando eu encerrei a live, eu desci para comprar uma água, né? Estava cheio de sede, estava sem frigobar no quarto que eu fiquei. Aí, o Thiago Heleno estava ali com um amigo. Aí, eu subi, né? Eu vi ele com um amigo. Quando eu estava subindo, ele entrou ali no elevador e ele entrou no mesmo elevador que eu. Fiquei, caralho, meu irmão, o cara está vindo no mesmo elevador que eu, tá ligado? Porque o Thiago Heleno é aquele cara que arrepia o torcedor, velho. O Thiago Heleno é aquele cara que representa o torcedor, sabe? Quando a gente fala da morte do Cicupira, a gente fala de uma severa e considerável perda ao atleticanismo. Mas o atleticanismo, ele se renova. Ele não esquece dos ídolos do passado, mas os ídolos do presente, eles têm um tamanho muito grande também. E vê o vídeo nas redes sociais do Atlético, do Thiago Heleno pedindo uma oração, inclusive para o próprio Cicupira, para a família do Cicupira, se botando à disposição, mostra que o Thiago, ele amadureceu, cresceu como pessoa, como jogador, graças ao Atlético e ele ajuda muito o Atlético. Porque é importante a gente fazer uma ordem cronológica antes de falar do Thiago em campo e os motivos dele ser craque. Porque o Thiago Heleno jogava no eixo, o Thiago Heleno passou por camisas consideráveis, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, sabe? Poderia ter se notabilizado, criado carreira nesses clubes. Hoje o Thiago Heleno provavelmente seria titular nos três, pelo nível que o Thiago Heleno atingiu. Só que primeiro, não tiveram paciência com ele. É um demolidor de jogador, um moedor de carne humano jogar em clubes que a grande imprensa, que outras torcidas estão ali, sabe? O Atlético, ele tem a pressão dele, óbvio. Não é bagunça jogar no Atlético. E eu acho que o Thiago Heleno, ele se notabilizou como talvez o maior zagueiro da história do clube, por ter entendido isso muito rápido. Não é bagunça jogar no Atlético. Mas no Atlético você vai sair muito melhor do que você chegou, sabe? No primeiro ano, o Thiago Heleno chegou X. No segundo ano, ele já era 2X. No terceiro ano, 3X e por aí vai. Porque no Atlético, você tem estrutura. No Atlético, você tem tempo. No Atlético, você tem possibilidades. No Atlético, você olha pra um jogador. Não se olha pra uma máquina que precisa dar uma resposta independente de qualquer coisa, sabe? E o Thiago evoluiu, o Thiago amadureceu, o Thiago melhorou. O Thiago virou um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Eu recebi até um comentário na live, tá ligado? Falando que o Thiago Heleno é superestimado. Deu vontade de morrer. Porque tudo que o Thiago Heleno não é, é superestimado. Muito pelo contrário, ele é extremamente subestimado. O nível que o Thiago Heleno alcançou no Atlético era pra ser falado de seleção brasileira. O nível que o Thiago Heleno, ele consegue jogar os grandes jogos era pra ser notícia no Brasil inteiro. Porque esse é o grande ponto de eu afirmar aqui que o Thiago Heleno é craque, tá ligado? Como o Thiago Heleno cresce. E o jogo contra o Bragantino era um jogo muito importante. E o Thiago Heleno foi muito bem, tá ligado? E a gente pode lembrar de milhões de outros. Nessa temporada mesmo, os confrontos contra o Flamengo, contra a LDU, contra o Pearol, em todos, a defesa do Atlético tinha um líder. E o Thiago Heleno não é simplesmente um zagueiro. O Thiago Heleno é um líder que orienta a defesa e principalmente potencializa quem tá do lado dele. A gente não tá falando de um, de dois, de três casos, a gente tá falando de muitos. Sabe? De Zé, de Pedro, de Léo, sabe? De Halter. Agora é o Nico que começa a jogar, agora é o Façon que começa a jogar. Se eu fosse um empresário de futebol, eu ia querer botar meu zagueiro no Atlético só pra ele dividir zaga com o Thiago Heleno. Porque o Thiago Heleno, ele tem toda essa imagem de xerifão, de general. E dentro de campo ele realmente é. Mas ele consegue desenvolver os atletas? Não por causa disso. Ele consegue desenvolver os atletas e seus companheiros pela fala mansa. Porque um líder, ele precisa saber ser duro, precisa saber ser firme. E o Thiago Heleno é um zagueiro duro, é um zagueiro firme quando tá em campo. É muito difícil você ganhar uma dividida do Thiago Heleno. O Thiago Heleno quando vai pro combate, independente de quem seja o atacante, ele costuma ganhar. Pode ser o Ítalo, pode ser o Gabigol, pode ser o Canário Álvares, pode ser quem for. Seja uma disputa por alto, seja uma disputa por baixo. O Thiago Heleno não é um dos maiores zagueiros. Mas é um cara que vai muito bem no jogo aéreo. Se posiciona muito bem. Sabe? Em vários momentos, por exemplo, a gente vê o Pedro Henrique Zé e o Valdo furando os cabeçados. A gente não vê o Thiago Heleno nesses lances. Muito pelo contrário, em alguns momentos a gente vê o Thiago Heleno até em lances assim, salvando no último milímetro. Porque ele tem esse senso de posicionamento, esse senso temporal muito relevante. Sabe? E no final das contas, hoje, desde a temporada passada, a gente vê um atlético que se defende mais do que ataca. Então quem vai ser mais influente? O cara que ataca ou o cara que defende? Hoje o atlético consegue ter mais controle do jogo defendendo do que atacando. Induzindo o adversário fazer o que o atlético quer. Induzindo o adversário fazer o que o atlético deseja. Ele só consegue fazer isso porque tem uma defesa bem postada, principalmente nos grandes jogos. E a gente tá falando de um atlético que vai jogar duas finais. Tá ligado? E o Thiago Heleno é minha grande esperança para o Atlético não tomar gol contra o Bragantino. Para o Ítalo não fazer absolutamente nada. E se entrar o Hurtado não vai fazer absolutamente nada. Se entrar o Gabriel Novaes não vai fazer absolutamente nada. Da mesma maneira que o Thiago Heleno é minha maior esperança para marcar o Hulk, o Diego Costa, o Iuri Alberto, o Jô, o Roger Guedes, o Pablo, o Luciano, o Rony, o Daverson, que são todos atacantes que a gente vai jogar. Eu não sinto medo de enfrentar esses atacantes. Esses atacantes podem até fazer gol no Atlético. Mas se você for falar, cara, o Thiago Heleno vai marcar esse cara. Eu fico tranquilo. O Thiago Heleno já marcou o atacante de boca de River. A atuação do Thiago Heleno num time limitado contra o River na temporada passada foi um absurdo. E a gente pode listar milhões de outros. Sabe? Então, pensa comigo. Vem pra gente concluir o vídeo. Pensa comigo. Quem é craque? Puta, velho. Eu acho o Cristiano Ronaldo craque. Características de craque. Ele é decisivo. Ele sempre aparece quando o time dele precisa. Ele é um cara que sabe o que fazer na hora certa. Ele é um cara que decide jogos. Ele é um diferencial pro time dele. Todos esses parâmetros o Thiago Heleno prende. Então a gente falou de um cara que é bom por baixo, que ele é bom por cima, que ele é veloz, que ele tem bom posicionamento, que ele evoluiu, que ele cresceu. Sabe? É muito bonita a história do Thiago Heleno no Atlético. Inclusive, até fazendo gol o cara é importante. Já fez gol em final de Paraná em Centro e Tiba. Faz o gol do título da Copa Sul-Americana batendo pênalti. Já fez gol em Flamengo em Libertadores. Até indo pra frente, Thiago Heleno é importante. Sabe? Acho que essa reta final vai ter um golzinho do general. Alguma dessas finais aí vai ter um golzinho do general, porque ele tá merecendo fazer uma temporada muito boa. E a defesa do Atlético volta a dar boas respostas e ter grandes atuações. E quando a defesa volta a parecer assim, acho que a gente não pode deixar de falar do Thiago Heleno.